Continuando os stories de ontem, vamos fazer a limpeza dessa bike aqui comigo, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá a situação dela aqui. Uma bike que foi feita em quatro pedais. Serra do Moura aí, ó. O pozinho lá da Serra do Moura. Essa corrente aqui, vocês vão perceber aqui, ó. Que ela foi aplicada cera, né? Então não tem aquela melequeira do óleo que a gente passa a mão assim, ó. E se lambuza tudo, né? Foi aplicado cera umas quatro vezes aqui. Essa serinha brunza que foi aplicada. Eu quero apresentar pra vocês como é que a gente usa, então, o desengraxante na corrente. Então, esse desengraxante aqui vai pro cassete, pra corrente, pra pé de vela. E shampoo pra quadros e suspensões e pneus, né? Aqui nós temos também a estopinha pro quadro. Essa escovinha aqui, ó. Maravilhosa aqui pra limpar bem o cassete, aqui a corrente. A escova do pneu e mais essa escovinha. Todos esses produtos aqui, eu vou mostrar como se... Já estamos do jeito que eu gosto. Olha só o estado que tá essa catraca aqui, ó. Bem... Aqui foi passado cera. Vamos lavar? Tchau. 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 Tchau.